É uma ordem inversa Estou aqui na Queda Livre com a minha amiga Patrícia E Patrícia, tudo bem? A moça aqui é a Patrícia, você veio fazer o seu primeiro salto, cara, quer dizer? É Primeiro salto, veio no lugar certo Queda Livre, vai saltar aqui com o pagão Seja bem-vindo, garoto Vamos treinar o salto Barriga pra baixo, frente pra cá Doelho aqui Encosta a barriga, vai de cara Dobre as pernas, calcanhar em direção às costas Levanta a mão aqui na frente Levanta o cotovelo Essa é a posição que a gente vai cair em queda Livre 40 segundinhos a 200 por hora, vamos nessa? Demorou garoto, pode levantar Senta aqui, ó De frente pra lá Senta aqui, ó Senta aqui, ó Senta aqui, ó Valeu garoto, muito bom Caralho Valeu Valeu Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que fica soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo Não sei como é que tu puxas de parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça, porque senão não posso e é muita adrenalina pra mim Legenda Adriana Zanotto